Olá meus irmãos, Saravá, sou o Paileu das Pedreiras e estou aqui para mais um vídeo firmando. Hoje o nosso vídeo firmando é para mostrar para vocês como que se faz um banho de descarrego. Um banho de limpeza e nós vamos ensinar como é que a gente vai fazer. Somos filhos de beba que tem fé, nós temos fé, somos filhos de beba que tem luz, nós temos luz, vai iluminar nosso lugar, vai hoje a nascer. Bom meus irmãos, esse vídeo junto com o vídeo que nós gravamos, que foi ao ar nesta semana, na terça-feira, falando sobre banhos de ervas. E também junto com outro vídeo que a gente fez sobre o banho do desenvolvimento. Então esses três vídeos, eles competem a como que funciona um banho. Então para você saber a erva certa para você fazer uma limpeza, porque cada filho de orixá tem sua erva específica, vocês procurem esse vídeo que vai ficar aqui na descrição abaixo. E para aqueles que quiserem saber de um banho de elevação, principalmente para quem está desenvolvendo, para quem trabalha na Umbanda, também vai estar na descrição desse vídeo. Tá bom? Hoje nós vamos fazer um banho de limpeza. O banho de limpeza compete em você utilizar as ervas. Essas ervas, quando entram em contato com o seu corpo, elas pegam a energia negativa que está com você, a energia ruim que está com você, e ela descarrega. Ela joga para o baixo, leva para o esgoto. Por isso que esse banho deve ser deixado a água ir para o esgoto. Tá bom? Como no outro banho de elevação nós fizemos um banho com erva fresca, para ensinar a maceração, nesse nós vamos fazer com erva seca, mostrando a infusão. Existem duas formas de fazer banho. Com erva fresca, que é muito melhor, e você faz através da maceração, que é lavando louça, ali como eu sempre digo para vocês, como se fosse lavando roupa. Ou se você não consegue achar a erva fresca, você compra aqueles pacotinhos em casa de umbanda, ou em feira, ou numa casa de ervas, você faz o banho por infusão. E é isso que eu vou ensinar a vocês. Tá bom? Então, para começar, eu já acendi minha vela. Como eu digo, tudo é um ritual. Então, quando você vai fazer o seu banho de erva, acenda uma vela, já entra em contato com o seu espiritual, com o seu eu crístico, com o seu eu sagrado, para você poder fazer esse ritual. Tá bom? Para esse banho, eu trouxe as ervas secas. Eu sei que cada filho de santo tem sua erva específica, mas aqui eu trouxe um banho um pouco mais genérico, que qualquer filho de santo, qualquer pessoa, independente se você saiba ou não do seu orixá, você pode fazer. Tá bom? E aqui eu estou usando três ervas. A guiné, o eucalipto e a arruda. São três ervas de descarrego. A arruda tem um grande poder de dissipar as energias negativas da nossa aura e, principalmente, de limpar fisicamente o nosso corpo. O eucalipto tem um grande poder de limpar os nossos pensamentos e, principalmente, retirar toda a inveja e toda a negatividade que as pessoas joguem para a gente. E a guiné é a maior erva de descarrego que se tem acesso. É uma erva até ligada com o axalá. Ela é muito potente de limpeza. Ela descarrega e retira toda a energia negativa, independente se ela esteja no nosso campo mental, ou no nosso campo material, ou no nosso campo espiritual. Tá bom? Então, essas três ervas, elas competem o que eu chamo de banho potente, banho forte de limpeza. Tá bom? Então, essas ervas eu já coloquei aqui. Coloquei as três juntas já. E aí, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar uma jarra de água, que está aqui do nosso lado, e nós vamos ferver essa água. Tá bom? Quando ferver, eu volto aqui. Já ferveu a nossa água, tá? A gente vai pegar com cuidado, tá? Não sei se vocês conseguem ver a fumacinha daí. Mas a água já está fervendo. A água fervendo, você no fogo mesmo, que eu não vou trazer o fogão, mas no fogo mesmo, você desliga o fogo e você vai jogar a erva na água. Assim que você jogar a erva, você vai tapar essa chaleira, tá? Esse recipiente. Você tapa com o fogo desligado. Tá bom? Bom, feito isso, depois que você deixou ali alguns minutos, a água vai amornar. Nós usamos a água quente, porque ela vai retirar as propriedades da erva seca. Tá bom? Feito isso, a água vai amornar, e aí você vê que o banho vai ficar até mais escuro. É muito parecido com o chá, tá? Você pode coar esse banho, não tem problema. E o importante é que você nunca jogue esse banho na cabeça. As ervas de limpeza, as ervas de descarrego, é para ser jogada do pescoço para baixo, tá bom? E principalmente nas costas. Então, assim que amornou, se você ver que deu pouca água, você pode colocar mais um pouco de água fria, tá? Para poder render mais esse banho, não tem problema nenhum. Você pega, leva para o banheiro, leva a vela para o banheiro, continua fazendo suas orações e vai tomar esse banho do pescoço para baixo. Tá bom? Sempre do pescoço para baixo. Esse é o nosso banho de descarrego, o nosso banho de limpeza. Faça sempre quando você se sentir um pouco carregado. Esses banhos não podem ser feitos com muita frequência, você não pode tomar esse banho todo dia. O mínimo, o mínimo é uma vez por semana, tá? O mínimo é sete dias para você poder tomar um outro banho. Então, uma vez por semana você pode tomar esse banho sem problema nenhum. Tá bom? Como eu disse, pode coar o banho, não tem problema. Sempre do pescoço para baixo você toma esse banho. Tá bom, meus irmãos? Um abraço, saravá e até mais.